Bem, para vocês ouvintes aqui da Rádio Ana Juárez, estou aqui ao lado do vereador Adriano Cardoso, até em seu pronunciamento comentou e citou em relação também a questão aí da audiência pública, em questão aí também do plano diretor, que acabou acontecendo de dia, e por causa aí do pedido do Ministério Público, vai ter uma nova audiência à noite. A gente esteve acompanhando, já estivemos na primeira, na segunda também, onde a gente vê, é claro, que a necessidade de algumas mudanças no plano diretor, e algumas pessoas na expectativa dessa mudança, alguns investidores que vão construir aqui na nossa cidade. A gente comentou, de repente, ter-se essa iniciativa antes, a pedido até mesmo da Câmara de Vereadores, para que essa audiência pública fosse na par da noite, para que um número maior de pessoas participassem, mas enfim, acabou não acontecendo, já estivemos na segunda, vamos para a terceira audiência pública, para que aí sim a população venha participar, para que a gente consiga chegar a uma definição do plano diretor. O principal questionamento aí também é na alteração aí da área urbana. Algumas pessoas querem essa mudança, outras não, então vamos conversar, questionar, para que se chegue a uma decisão, principalmente porque é um investimento aí para 270 moradias, pessoas que precisam, que não têm a sua casa própria, e que vão ser beneficiadas aí então com esse projeto. A gente torce para que tudo dê certo e convocar a população, a gente vai divulgar, Hélio, através do seu trabalho, também através da Câmara, enfim, de todos os meios de comunicação, chamando, convocando a população de Prudentópolis para que venha discutir e questionar sobre essas mudanças. A vereadora também até pediu aí, tem a questão aí de melhorias também aí por Paraquinho, na escola aí da Ponte Nova, que está aí precisando talvez até de novos brinquedos aí para as crianças. A gente foi procurado pela população, vamos fazer aí uma visita nessa escola, mas já encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação, para que eles tomem aí algumas providências, trocar aí alguns brinquedos novos, porque a gente sabe da importância dos momentos de lazer e recreação na escola, para que essas crianças aí possam usufruir e aproveitar mais desse tempo. Muito bem, esse foi o vereador Adriano Cardoso para a Rádio Najar, reporte Hélio Corrote. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.